Fala galera, aqui Ken, falam vagabos manos com mais um vídeo de Forte na IT E bom, eu acordei hoje todo tranquilão, já preparado para o evento amanhã E adivinha, eu me deparo com o vazamento do passe de batalha da próxima temporada Que novidade, não é mesmo? Toda temporada isso acontece, um, dois dias antes do lançamento de uma nova season Acaba sendo vazado E dessa vez o vencedor dessa corrida de quem vaza primeiro foi o Xbox A gente pode ver então na imagem o passe de batalha da primeira temporada do capítulo 5 Tem oito skins nessa imagem, ou seja, tem as sete skins do passe e mais uma skin extra Que a gente não tem certeza qual vai ser ainda, mas já tem alguns palpites surgindo aí, certo? A imagem, claro, não está numa qualidade muito boa, esses vazamentos sempre assim, numa qualidade meio cagada Mas enfim, a boa parte das skins são de pesquisas Então a gente tem uma qualidade um pouco melhor já, que eu vou mostrar para vocês Mas primeiro falando de uma skin que a gente consegue ver claramente ali no canto esquerdo Que é o Peter Griffin aí do Family Guy Uma parceira que inclusive já estava sendo especulado há muito, muito tempo Já tinha falado muitas vezes aqui no canal também Tinha até esquecido já, para falar a verdade E finalmente vai estar chegando então A gente pode ver o estilo dele de terno ali, todo bonitão Provavelmente vai ter mais de um estilo, beleza? E essa skin pode ser uma skin extra Por quê? É de parceria, é uma skin nesse formato mais de cartoon ali e tudo mais, né? É um pouco diferente das outras skins do passe Então não sei, um palpite meu é que essa pode ser uma das skins extras, tá? Eu não sei, não é confirmado, né? Mas enfim, é um palpite E agora, o resto das skins a gente não consegue ver muito bem A não ser lá no canto direito É uma skin do tigrão, certo? Que essa skin inclusive também já tinha sido vazada um tempinho atrás Inclusive, muita gente comentava, né? Eu até falei aqui no canal que poderia ser uma skin gratuita de um evento ali Na Indique, um amigo e tudo mais E ela acabou não chegando Mas vai ser uma skin do próximo passe A imagem dela na pesquisa A gente já consegue ver, né? Um pouquinho melhor ali Vai ser uma skin bem interessante Tipo, nessa imagem a gente pode ver que é uma skin grandona ali Tipo um miausculo da vida Só que mais machão, tá ligado? Já que é um tigrão ali Enfim, né? Eu acho que essa skin sim Vai ser o passe de batalha mesmo E a outra skin de parceria que vai estar chegando Junto com o Peter Griffin É o Solid Gear Não, Solid Gear não, né? O Solid Snake Que é do Metal Gear Eu confundi tudo aí E ele tá em cima ali do carro, certo? É um outro personagem de parceria Então esse aqui também, quem sabe Pode ser uma skin extra aí chegando, certo? Agora, falando da skin do meio A gente pode ver que parece o Jonesy E bom, provavelmente é o Jonesy mesmo Inclusive, vocês podem ver na tela Essa skin dele Meio que já foi vazado Que vai estar aparecendo no evento final, né? Inclusive o Jonesy sim Ele vai estar participando do evento final de amanhã Né? Um personagem talvez mais importante aí Da história do jogo e tudo mais Então quem sabe Essa versão dele que vai aparecer no evento Seja essa skin que está bem no centro da tela E vai ser uma das principais skins Do próximo passe de batalha Inclusive a gente pode ver que ele tá ali Parece com barba Né? Olha só, o Jonesy tá ficando machão, hein? Tá ali com uma arma na mão, né? Uma roupa mais estilosa Com barba também Então se prepara O Jonesy vai estar chegando no passe mais uma vez Inclusive tem outra versão dele A gente pode ver essa skin ali escorada no carro Pelo que parece É uma versão que se chama Jonesy Underground Certo? Então essa também é uma skin que já apareceu em pesquisa A gente pode ver a imagem aí na tela E realmente se encaixa perfeitamente Acho que não tem o que discutir É esse personagem aí Então acredito, né? Que também vai ser uma skin do passe de batalha Aí você me pergunta Bom, dois Jonesy chegando? É, pelo jeito sim Eu não acho que um desses Jonesy vai ser a skin extra O meu palpite mesmo fica Numa das duas skins de parceria Porque geralmente é a skin de parceria Não sempre, né? Mas enfim É só um palpite meu aí Agora, falando das personagens femininas A gente pode ver bem ali embaixo, né? Agachadinha na frente do carro Essa outra skin que também apareceu em pesquisa Se encaixa perfeitamente A galera já achou Então, né? Todas que eu vou mostrar Acho que não tem o que discutir Se encaixa ali com a imagem E a outra ali que a gente pode ver Escurada no carro Um pouquinho mais longe Tem uma máscara dourada Um traje branco E eu achei essa skin muito bonita Sinceramente é um estilo que eu gosto bastante E pra fechar A outra skin feminina do lado do Tigrão É essa aí que vocês estão vendo Na tela também, beleza? Então resumindo O próximo passo vai ter Essas cinco skins Que apareceram em pesquisas Certo? Também vai ter duas skins de parceria O Peter Griffin E o Solid Snake E pra fechar Essa outra skin do Jones E que provavelmente Vai aparecer no evento final Vai ser um personagem importante Aí quem sabe da história Do capítulo 5, beleza? Comenta aí o que você achou Desse fase de batalha Tipo assim Não é dos melhores Vamos combinar Eu acho que Não tem tipo Muitas skins assim Nossa, aquela skin muito da hora Na minha opinião pelo menos Pode comentar o que você achou também Mas isso sempre acontece, né? Passos de batalha vazadas E tudo mais Eu tô muito empolgado Como que vai ser o capítulo 5 A gente sabe que tem Muitas e muitas novidades chegando Inclusive A gente pode ver nessa imagem Que tem um carro ali no meio Certo? Já dando um teaser aí Pro modo de corrida Não dá pra ver muito bem Ali o carro e tudo mais Mas enfim A gente sabe que vai chegar O modo de corrida O modo musical O modo Lego também Que vai ser muito mais Do que um modo, né? Vai ser todo um jogo Diferente ali tudo No Fortnite Enfim, né? Lembrando que o capítulo 5 Tem muito mais, né? Do que somente O Paz de Batalha Que vazado Tem muitos modos Tem um mapa novo Então eu tô bem empolgado Amanhã, claro Vai ter o evento final Mas agora o passe foi vazado E eu quero que vocês comentem O que vocês acharam Desse vazamento aí, beleza? E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Que ajuda muito também Não esqueça também De apoiar algum criador Na compra do novo Paz de Batalha Aí na loja, beleza? Então é isso, manos Valeu Falou E eu fui E eu fui E aí